De volta já aqui com o Bem Assim e olha só, chegou aquela semana do ano, que geralmente é a última semana, em que a gente para ali para fazer avaliação sobre como é que foi o ano que está acabando, sobre os nossos planos, metas, o que a gente quer para o ano que vem, mas também pode acontecer algumas frustrações, algumas expectativas ainda que não foram alcançadas. Mas será que está tudo bem com isso? Como é que a gente pode se preparar para esse ano que está chegando? Como é que a gente pode tirar as lições desse ano que passou? Tudo isso quem vai responder para agora, para a gente aqui no estúdio, é a terapeuta multidimensional Caroline Oberg. Acertei, não foi? Isso mesmo. Linda, maravilhosa. Tudo bom? Bom dia, Mara. Bom dia, queridos. Super prazer estar aqui hoje com vocês. Pra gente também. Muito prazer. E aí, é normal mesmo que nessa última semana do ano a gente fique um pouquinho mais pensativo sobre tudo o que aconteceu? É super normal, sim. O Jung fala que existe entre nós o inconsciente coletivo que conecta todos nós. Sim. Isso é uma coisa que pode ser percebida por cada pessoa. E nesse inconsciente coletivo a gente capta as energias das outras pessoas, do ambiente, da egrégora do planeta. Então a gente pode sentir que nessa semana que antecedeu o Natal, é uma energia muito mais ansiosa, muito mais de correr atrás, de realizar, de fechar a meta, porque fica todo mundo nessa mesma vibração. Sim. Então, querendo ou não, a gente acaba entrando nessa vibração. Claro que pra você não ressoa essa vibração e não é uma coisa que você quer pra você, você tem maneiras energéticas de se blindar. E passado o Natal, a gente sente que essa energia dá uma caída já, já dá uma aliviada, já tem muita gente de recesso. Então já alivia muito, né? Mas aí chega uma outra energia, que é essa assim, do inconsciente coletivo, da gente criar metas, o que vamos fazer pra 2022, temos que planejar, temos que pensar. Esse monte de tem o quê, que a gente se auto-pressiona. Sim. Que muitas vezes não é um movimento legal da gente fazer, né? Às vezes quando a gente se conecta com essas energias, do tem o quê, do preciso fazer, pra atender as suas expectativas, que muitas vezes não são as suas expectativas, é o que você quer que os outros vejam de você, a gente não se conecta verdadeiramente com o nosso coração. A gente não vai atrás do que realmente preenche o nosso coração. E é aí que muitas vezes a gente cai na frustração. Então, você projeta perder 30 quilos em 2022, porque você quer ficar bem na foto, porque você quer que as pessoas vejam que você está bem. Sim. Ou você projeta que quando você vê uma pessoa magra, você acha que ela é muito mais feliz, então você acha que você só vai ser feliz quando você for magra. Então você projeta tudo isso pra você ali em 2022, baseado nas expectativas dos outros, se conectando com uma energia que não necessariamente é sua. E é aí que é um grande caminho pra frustração. Então, o mais importante pra gente em 2022 é a gente buscar esse centramento dentro da gente e se conectar com o que ressona no nosso coração. O que que me faz bem? Às vezes eu sinto, Caroline, que parece que é só a maturidade que traz isso pra gente. Que a gente só consegue perceber isso ao longo dos anos, né? Quando os anos vão passando. E não assim, quando a gente realmente precisa disso. Eu só fico pensando. Não, é sério, porque eu só comecei a mudar minha mentalidade realmente a partir dos anos foram passando. Eu fui amadurecendo, né? Eu fui crescendo. E aí eu disse, meu Deus, eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje lá atrás. E às vezes é um processo que é realmente individual, né? É um processo que é individual. O nosso caminhar é individual. Existem várias maneiras de você chegar no mesmo objetivo. Vários caminhos. Tem alguns caminhos que não são tão legais. Por exemplo, é uma pessoa que quer emagrecer os 30 quilos. Vai tomar um monte de remédio, alguma coisa, ela vai emagrecer. Mas aquele caminho não construiu o que ela precisava pra chegar nesse objetivo. Que é essa maturidade. Que a gente chama nas terapias holísticas de expansão da consciência. Você expandir a sua consciência pra entender que pra chegar do ponto A pro ponto B, você faz um caminho. E nesse caminho, por exemplo, do emagrecimento, que é uma coisa super focada agora, né? Verão, corpo verão. Isso. Então, nesse caminho, existe toda uma maturidade, uma expansão de consciência que você vai trazer pra você um autoconhecimento, de você entender o seu corpo. De você perceber que, por exemplo, eu funciono melhor só à noite. Mas por que eu funciono só melhor à noite? Se nós, assim, como seres mesmo, na nossa parte bicho, animal, a gente respeita o nosso ciclo circadiano, à noite a gente dorme. Então, começa a observar, poxa, eu tomo café várias vezes por dia, isso mexe no meu nível de cortisol. Então, por isso que à noite eu tenho mais apetite, por isso que à noite eu fico mais ativa. Então, aí você começa nesse caminho só de emagrecer. Se você quer fazer uma coisa com consciência, você vai prestando atenção em você mesmo. Você vai entendendo os seus movimentos, os seus ciclos. Quantas horas eu preciso dormir pra realmente me sentir bem? Ah, se eu durmo 10 horas, eu fico cansada. Se eu durmo 6, eu fico cansada também. Vou tentar 7? Ah, esse horário é o melhor horário pra eu acordar? Esse caminho dos nossos objetivos, ele é o que traz o nosso autoconhecimento. Então, a gente, quando a gente se centra, e dentro do nosso coração, do que realmente a gente quer pra gente, a gente traça aquilo como objetivo de vida, esse caminho vai trazendo essa expansão de consciência pra gente. Então, quando a gente vai criar metas pra gente em 2022, metas pra um ano, é legal que a gente se sente e perceba o que ressoa comigo. O que eu quero pra mim, pro meu bem maior, que vai fazer bem pra mim, vai fazer bem pras pessoas que estão à minha volta, e vai fazer bem pro planeta onde eu vivo. Porque somos todos um. Então, se centrar nisso e disso, por exemplo, eu quero perder 20 quilos, mas com consciência e muita amorosidade com a gente mesmo, olha, eu quero perder 20 quilos, mas eu quero fazer da melhor, mais elevada maneira pra mim. Então, eu não vou me entupir de remédio. Eu vou buscar um caminho, vai ser mais desafiador. Não vou conseguir minha meta em 2022, mas em 2023 eu vou. Então, pra 2022, eu vou projetar 10 quilos. Eu acho que esse eu consigo, então eu vou. E aí nisso você vai criar um caminho. E aquele seu objetivo que você traçou, ele vai ser só uma parte da... É aquela máxima que a gente fala, né? O mais importante não é chegar no topo da montanha. É sobre a caminhada. É sobre a escalada. É sobre a escalada. Que você vai... Nisso você vai ali fortalecendo suas virtudes, seu autoconhecimento, você vai expandindo a sua consciência. E conforme você vai expandindo a sua consciência, você é capaz de trazer mais dessa energia elevada pra você, pras pessoas à sua volta e pro planeta. Sim. Que é diferente da energia que muitas vezes a gente sente hoje. Nem eu tava falando que essas duas últimas semanas antes do Natal é energia de muita ansiedade. Porque a gente tem hoje em dia muitas pessoas no planeta que não buscam essa elevação da consciência, não buscam essa expansão, esse autoconhecimento. Todo mundo quer tudo pra ontem, no imediatismo. A pessoa acha que a vida é um Instagram. É pra já. Que é pra já, que é tudo pra ontem. Não é assim. É tudo um processo. É tudo um processo. Até Deus criou o mundo em sete dias. E assim, ele foi super deflash, né? Tipo assim, a gente não vai conseguir uma coisa milagrosa assim em sete dias. Claro que tem coisas milagrosas que a gente consegue, que são os saltos quânticos que a gente chama, que são as elevações rápidas de consciência. É uma das coisas que a gente trabalha no Teta Healing, que, por exemplo, você tá buscando um emagrecimento e nesse caminho do autoconhecimento você percebe que vários caminhos ali sempre tem uma porta que bate na sua cara que você não consegue chegar. Acabo descontando na comida, apesar de eu não comer, eu engordo. E aí nisso, o Teta Healing entra como uma ferramenta que auxilia muito a gente a entender por que acontecem certos processos com você que te impedem. Então, o Teta Healing, ele é um grande auxiliador pra gente conseguir os objetivos da nossa vida e também diminuir a nossa blindagem, né? Dessas energias, assim, do inconsciente coletivo que muitas vezes invadem a gente e tomam conta da gente. Aí você quer emagrecer, mas não consegue. Não sabe também. Não sabe por quê. Por quê, né? Passa no médico A, B, C ou D e não vai. Então, numa sessão de Teta, gente, quando entra na frequência Teta, que é uma frequência cerebral, a gente faz uma meditação junto com o paciente. E quando a gente entra nessa frequência cerebral, as barreiras do ego, que o ego é como se fosse uma personalidade nossa que a gente cria, né? A gente aprende pra viver aqui, ter essa experiência do planeta Terra aqui encarnados. A gente vai criando como se fosse programinhas na nossa cabeça pra proteger a gente do pior, de ser exposto, de se sentir frustrado. Tudo que pode, de alguma maneira, criar dor físico e emocional. Então, quando a gente entra em Teta, as barreiras do ego, elas se abaixam. E a gente consegue acessar no subconsciente da pessoa e entender o porquê que ela faz daquele jeito, aquilo lá. Por que continua dando errado. E às vezes você vê que uma pessoa não consegue atingir um emagrecimento com facilidade porque ela tem tanto medo de se frustrar que pra não se frustrar, que não conseguir emagrecer, ela prefere já nem começar. Ela mesmo já se boicota. Ela já faz o próprio ok dela, né? Exatamente, mas isso todos nós fazemos. Sim. E esses tipos de crenças a gente traz. Tanto quando as coisas que a gente aprende com os nossos pais, né? Que os nossos pais já serem muito queridos, muito amados e tentarem fazer o melhor pra gente sempre. Eles vêm com as crenças deles. Os nossos ancestrais também, a gente não herda só a beleza dos nossos ancestrais. A gente herda também tudo o que eles passaram, né? As escassez de guerra, as dificuldades. Então ele vem no nosso DNA também e a gente carrega isso. Então às vezes a sua crença de escassez, a sua falta de grana constante. Poxa, nunca consigo um trabalho que me pague bem. Às vezes é lá uma crença sua que acha que não merece. Que você não é o suficiente. Que você não é o suficiente. E a pessoa fala, ah, que besteira. Como que isso pode me fazer não arrumar um emprego bom? Mas é exatamente isso. A gente atrai o que a gente tem dentro da gente, o que a gente vibra. Ah, mas eu sou uma pessoa do bem, mas lá dentro de você existe alguma coisa que te bloqueia. Pode ter certeza disso. Então no teto a gente consegue entender, achar onde é que foi criada essa crença, transmutar ela e transformar em algo positivo pra que você consiga atingir os seus objetivos. Às vezes é algo realmente muito mais sobre o emocional, sobre o psicológico, né? Do que o que a gente até pensa que seja, né? Tá tudo muito interligado, muito envolvido. Geralmente, né, quando chega agora nessa época de final de ano, o pessoal faz uma lista, né, de metas aí para o ano que vem. E aí, obviamente, que a probabilidade de você se frustrar com a quantidade de metas que você não conseguiu cumprir, ela é alta. Qual que seria a dica, então, hein, Carol? É realmente pegar metas menores, metas mais realistas? Isso, a minha dica é, pegue metas atingíveis para você e se comprometa com o seu processo até o final. Se a sua meta é emagrecer 10 quilos, se a sua meta é arrumar um emprego que te pague 10 mil reais, se comprometa até o final, custe o que custar. E custe o que custar, eu falo, é, procurar um emprego que me pague 10 mil reais, o que eu preciso para que me paguem isso? Eu tenho as coisas que precisam? Será que eu tenho e não acredito que eu tenho? Vá atrás, investigue, vá a fundo, não tenha medo do que pode aparecer para você dentro de você. As metas que a gente cria, os nossos desejos, as únicas coisas que impedem a gente de atingir somos nós mesmos. Sim. Então, e aí o pessoal fala assim, ah, mas até parece, Carol. Então, quer dizer que se eu quiser ser milionária, ela também, todo mundo vai ser. Porque se for realmente o que o seu coração deseja, sim. Se é isso que a sua alma veio fazer aqui, faz parte do seu processo, sim. O que acontece muitas vezes é que nesse caminho para a nossa meta, nesse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, a gente percebe que não é realmente isso que a gente queria. Sim. Quantas pessoas a gente vê que para ela o dinheiro não é uma coisa que é fundamental e importante. E essa não deixa de ser uma pessoa abundante e próspera, ela tem tudo na vida dela. Tudo que para ela é importante. Então, assim, se para você o seu desejo, que sua alma realmente anseia, é ser milionária, você vai ser. Pode ir atrás. Você vai ser. O que você precisa é quebrar as barreiras que te impedem para que você tisse os seus objetivos. E nessas suas metas de 2022, pense com firmeza o que você quer, o que faz bem para o seu coração. E assim, pense no melhor cenário do mundo. O que faz bem para o seu coração, sem pensar no, ah, mas o meu marido acha isso, ah, mas a minha mãe não vai gostar, mas fulaninho vai pensar não sei o que. Não, não existe mais ninguém. O que eu quero para mim? Você e você. Você e você. E isso não é ser egoísta. Até porque quando a gente pensa na gente mesmo, em primeiro lugar, quando a gente aprende a se relacionar com a gente mesmo, ser gentil com a gente mesmo, se amar, a gente melhora o nosso relacionamento com os outros. A gente para de se apoiar emocionalmente nos outros e buscar no outro o amor do outro, a aceitação do outro. Porque se tem uma pessoa que nunca vai deixar a gente mesmo, até o último instante da nossa vida é a gente mesmo. Somos nós. Somos nós mesmos. Então, metas atingíveis e vá até o final. Entre no seu próprio fogo, nos seus próprios medos, vá até o final em frente. E existem várias ferramentas que podem ajudar, né? Sim. Então, o Teta Healing é uma delas e eu acho que o Teta Healing é uma coisa que é um salto plântico tão rápido que a gente dá, que assim, é uma coisa que você faz o Teta hoje e você percebe em pouco tempo as mudanças na sua vida. Quem se interessou, então, e quiser conhecer mais, como é que pode fazer? Eu tenho o meu Instagram, que é arroba Teta Healing, MCZ. Tá aí, inclusive. Coloquei aqui. E está aí na tela, né? O Teta é com TH, né? TH, que é Teta das ondas tetas cerebrais, tá? Sim. Eu sempre posto algumas dicas lá. Tem o meu canal no YouTube também, que é o meu nome, Karolin Oberg, que vocês podem estar me acompanhando e receberem mais dicas e também agendar a sua sessão. Ah, adorei. Muito bem. Então, fica aí, ó. Essa super dica pra você. Às vezes, a única pessoa que está impedindo você de realizar os seus sonhos, de cumprir as suas metas, de superar as suas expectativas, é você mesmo. Então, comece a pensar e a analisar. E aí, se você precisar de ajuda, tem a Karolin, que com certeza ela vai ser muito útil pra você. Obrigada pela sua parcialção aqui. Adorei esse papo. Gratidão, Mara. Foi muito bom vir aqui hoje. Muito bom mesmo. Parabéns. E bom dia. Obrigada. E olha só, você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí rápido em intervalo comercial. Já que a gente está nessa pegada, né, pra 2022, assim, nessa coisa de falar sobre o ano que vem, daqui a pouco vamos ter dicas de looks para a virada do ano. Sei que tem muita gente que está aqui acompanhando, gente que gosta dessas dicas de moda, de tendências. Então, não sai daí não. Próximo bloco. Volto já. Próximo bloco.